Já estamos na metade do mês de junho e sabe qual é o evento mais legal desse mês? Sim, as festas de São João! Qualquer reunião entre amigos nessa época do ano já é motivo, né? Pra ter pipoca, pra ter quentão, pra ter amendoim... Vem cá, você já sabe o que vai usar? Caidu, coloca o cronômetro aqui na tela porque aqui vão três dicas pra você arrasar nas festas juninas. Camisa jadrez, indispensável nessa época do ano. Pode usar como vestido ou sobre o seu look favorito e custa R$ 59,99. Que tal jeans com jeans? É super versátil, dá pra usar no dia a dia e também pra pular a fogueira. Mas se você não quiser pular a fogueira de bota, tênis, pode? Lógico, confortável, ótimo preço e dá o toque especial no seu look de São João. Viu só? Agora é só você caprichar nos acessórios e ter muito fôlego pra aguentar tanto arraiar, né? Faz assim, marca aqui aquela sua amiga que ama uma festa. Tchau! Rafa, você gosta de festa junina? Eu? Eu gosto de comer. Eu gosto de festa junina. Arroz doce. Aí tem quentão. Aí tem vinho quente, que tem diferença, né? Tem estados brasileiros que não tem essa diferença. Aí tem pipoca, aí tem amendoim. Carrapinha, que em alguns estados chamam de cri-cri. Aí tem mais o quê? Rapadura, cocada. Nossa, eu adoro festa junina. Nossa, eu adoro festa junina.